Olá, tudo bem? Aqui é o Lisandro da Sacolaria. Nós temos aqui um pedido mínimo de 50 unidades da saracola boca vazada 30x40. Mínimo por quê? Porque 50 é a menor quantidade que eu aceito pegar para fazer. E agora nós vamos tentar fazer aqui essas 50, de forma que o celular não desligue enquanto a gente faz essas 50 saracolas. Vamos ver qual tempo que nós vamos gastar. A tela já está posicionada, vou colocar a tinta, a tinta é polietileno, vou pegar o meu rodo e agora vamos começar a brincadeira. Primeira impressão. Vamos ver se dá para fazer as 50 aqui. Antes da câmera do celular surtar. A gente esquenta. Estava o literário mesmo. Fica assim. Fica assim. A gente pode pegar o meu rodo. Fica assim. Fica assim. Fica assim. Fica assim. Então, existe aquele outro método de silcar Com aquela garra que você prende a dela E aí ela inclina Aquele lá eu não gosto Porque na minha opinião Ele escorre a tinta E eu não gosto de trabalhar Devido a algumas manchas que ficam na impressão Então, eu prefiro algum mecanismo Que mantenha a minha tela retinha Sem inclinação nenhuma E assim, por tanto Evitar o escorrimento de tinta Ocasionando aquelas marchas nas nossas impressões Aqui nós estamos usando fora de contato Dei uma borrada em uma As vezes borra Mas você tem que parar Dá uma limpada E aí Sempre que limpar Enculpa com um pan de algodão Para não engorrar Depois Agora Passa o colinho E agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu virei as sacolas porque eu notei que ela estava borrando por conta de uma angulação aqui no plástico. E todo mundo sabe que nós trabalhamos em prol de uma impressão perfeita. Aqui como são 50 sacolas somente, e eu quero fazê-las bem rapidão, eu vou deixar para filmar a impressão aqui só quando eu pegar a câmera lá no final do processo. Por mais que seja um processo manual, depois eu vou montar essa peça correndo para frente para trás. Eu montei ela assim para eu poder usar a mesma tela que eu uso na máquina de serigrafia, para eu não ter que fazer outra tela e tal por questão de falta de tempo. Então olha, por mais que é um processo manual, ele rende bastante. Essa secadora nossa, ela ficou com 1,20m de área útil de boca, 1,20m por 1m. Você pode ver que quando eu vou colocar na sacola aqui, quando ela enche, eu coloco uma sacola lá no meio e já libero um espacinho aqui para mim, o tempo de colagem. Enquanto ela rola, já dá para eu pôr outra sacola de cara. Todo mundo sabe que eu uso a calha para pousada no modo, para ele ficar equilibrado aqui, sem cair. Se não ele cai, se não ele cai, suja todo de tinta e aquilo ali vira um angu de caroço. Todo mundo sabe que o angu que é bom não pode ter caroço. Eu fiz esse mecanismo aqui. um tanto que improvisado. Um tanto que improvisado, rápido aqui no colegio, para a gente soltar esses trabalhos aqui de forma que eu não tenha que desregular a regulagem do trabalho que está lá na máquina. E depois que eu fiz o primeiro trabalho nesse mecanismo, eu já fiz algumas melhorias nele. Por exemplo, eu não tinha colocado essa barra baratizada para servir de firmiza. E agora nós já estamos colocando ela. Eu também mudei aqui a parte onde fixa a tela no suporte. Quando é um serviço que vai rápido, esse tamanho de estufa aqui ficou ideal para um operador só. Agora tem serviço e é difícil de fazer, então demora mais. Então dá para trabalhar com dois operadores. Um pode trabalhar de um lado de cá e o outro do lado de lado. E vai ter ocasiões, por exemplo, uma sacola bem pequena que pode colocar um aqui, um no meio e outro no outro ponto. Essa sacola aqui mede 30 por 40. Já fizemos umas 25 por 35. Já está pronta lá, seca. Depois ainda vai ficar faltando uma 35 por 50 dessa mesma cliente. Ela trabalha com uma lancheira, então ela comprou 25 por 35, 30 por 40 e 35 por 50. E aí 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 Então ela acaba que melhora a tinta que já está na tela, entendeu? Se eu tivesse colocado esse carrinho correndo para lá, aí eu poderia colocar a mesa bem aqui, empurrar o vento para lá, pegava a sacola e já colocava aqui. Eu não fiz porque eu estou aproveitando a tela no tamanho da máquina. Senão a tela para isso teria que ser maior. Agora eu coloco ela virada para o outro lado. Então aqui pessoal, não sei quantos minutos já se passaram do vídeo, mas... Estamos bem perto de terminar as 50 impressões. Na verdade, eu coloquei 60 sacolas. Porque sempre tem um ou outro que dá um pelo assim que está, como de fato teve. Precisa de chegar lá. Jogou uma parada ali. E aqui tem umas sacolas que eu estou colocando no meio. Ó, e a tinta ela está numa viscosidade legal. Porém eu vou fazer uma limpeza, porque essa paradinha que eu fui lá e voltei, fez surgir... ... Muito bom. O que é isso? Vamos ver como está lá. 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 Vamos ver. Vamos ver como está lá. Vamos ver como está lá. Vamos ver como está lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver quantos minutos de vídeo. Vamos ver. 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 aqui. Vamos ver. aqui. Vamos ver. Vamos ver. aqui. Vamos ver. um detalhezinho ali. um detalhezinho ali para o cliente. Seguir a gente lá no Instagram. Por enquanto é só isso Eu vou ficando por aqui Vejo você No seu próximo pedido Filmar essa colinha Caindo aqui ligeiro Aquela que vem no meio Eu preciso fazer Esse final aqui Com mais ventiladores ali Ainda vou mexer nessa parte Aqui da máquina Por isso que está desse jeito Então eu tenho que vir cá Pegar aquela do meio E alguma que eu colocar de cá Porque senão ela cai no chão E eu não deixo nenhuma sacola Cai no chão Eu não gosto Sacola boca vazada 30x40 Com fundo sanfonado expansivo Vou até mostrar aqui Porque tem os que não são clientes ainda Ela tem o fundo sanfonado Ela cabe mais produto embalado Quando você abre Coloca o produto Ela abre assim o fundo E comporta um pouco mais de mercadoria Do que as sacolas que tem o fundo simples Igual um envelope normal Então por enquanto é só isso Eu vou ficando por aqui Te vejo na sua próxima compra E para você que é meu seguidor No meu próximo vídeo Até a próxima Essas racolas estão caindo ali secas No ponto de embalar e despachar para o cliente Isso me dá a opção E a possibilidade de fazer envios em 24 horas E essas aqui vão ser despachadas amanhã Então quer dizer Eu pintei as 25x35 ontem à noite Essas aqui hoje Dia 1º de maio de 2024 Estou fazendo elas agora na parte da manhã E aí para fazer as 35x50 Eu vou apagar aquela tela E gravar a tela dela para a gente fazer Então a sacolinha vai caindo ali 25x35 está ali embaixo Essa aqui é 30x40 Depois vai as 35x50 E eu posso embalar e mandar embora Nossos pedidos deram alguma atrasadinha No passo que a gente estava fazendo a máquina Mas agora está tudo alinhadinho E nós vamos voltar com força total agora Ainda em 2024 Para a gente fazer O que a gente sempre faz Com muito amor e carinho Que é estampar sacolinhas Vejo vocês no nosso próximo vídeo Até a próxima